Galera, eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês falando sobre uma ideia que eu vi um colega fazer aqui no YouTube e eu resolvi fazer. É de um balde pra colocar na caixa de... na tampa de inspeção do caimão. Vou mostrar aqui o que foi que eu fiz. Tá vendo aqui? A tampa de inspeção. Cortei um balde. Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu tirar ele aqui. Cortei um balde. Esse balde, acho que é uns 5 litros ele. Não sei, mais ou menos 6 litros. 6 litros. Olha o preço. 3,50. Cortei. Aqui o caiaque. Caimão, ele tem um... É um excelente caiaque, mas... Às vezes ele não tem um recipiente pra você colocar um celular, alguma coisa, entendeu? Aí eu... Olha o que que eu fiz. Vi um cara, né, fazendo. Aí eu copiei dele. Balde. Cortei ele. Abrir a tampa de inspeção. Abrir a tampa de inspeção aí. E só eu coloco aqui, ó. Pronto. Certinho. Só fecha. Prontinho. Prontinho, galera. Vai ficar perfeito. Você tem onde você colocar seus objetos. Celular. Carteira. É isso aí. Eu dou uma dica aí pra que tenha um caiaque caimão. Ou você coloca aqui ou lá na frente. Mas aqui é o mais próximo da cadeira que fica ideal. Beleza? Fica a dica aí. 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 Obrigado.